Buenas galera, finalmente a pedidos trouxemos em Space Engineings, na verdade houve uns problemas passados como por exemplo, problema na gravação e acabei ficando sem gravar por um bom tempo e galera, é muito, muitos, muitos updates e por isso nós vamos criar um mapa novo e o nome da service paloacho no espaço, que nome bonito, modo sobrevivência, offline, hostilidade, vou estar seguro vou botar infinito, alta densidade, modes, eu tenho modes yeah baby, give me all modes, yeah, todos os modes pro meu jogo avançado, vamos botar um tamanho inventário, um pouco, as coisas tudo muito surreal muito surreal, vou botar duas vezes aqui na solda e desmonte tá, tamanho do mundo ilimitado, yeah baby, tempo totais padrão Vídeos tens conferir só vai faltar um mode, mas eu não vou botar ali agora ou já tem esse mode falta o mode de velocidade galera, agora dá pra aumentar a velocidade do jogo e ok, cria o mundo, cria o mundo infinito muitos, muitos, muitos asteroides pra gente fazer base e em relay de antenas, né vamos lá, cria o mundo ih, tá baixando o mode, não gostei deixa eu ver se eu tenho como pausar a gravação enquanto isso eu queria só uma pausa, cara não vou conseguir pausar infelizmente galera, faz muito tempo que estou querendo trazer esse vídeo pra cá mas infelizmente tá complicado galera é muito, muito tempo e a gente não tem muito tempo que eu trabalho e trabalho tudo é foda trabalho, família e etc então é muita coisa pra fazer vamos acho que eu não deveria ter posto esse mode, cara por algum motivo tá demorando pra baixar esse mode então eu vou cancelar e vou retirar e no próximo vídeo eu recoloco tudo de novo que eu não sei porque, cara o mode já tá instalado no PC, mas beleza esquece, deixa pra lá então tá engenheiro espacial tem orgulho das suas habilidades de fazer um trabalho bem feito não importa o quão grande quão complexo ou quão remoto seja hum, eu botei um seja no final ainda wikipedia 2077 tem que ler essa wikipedia, cara tá muito estranho nunca ouvi falar dessa wikipedia 2077 mas enfim vamos lá, cria mundo vamos iniciar uma grande aventura e eu nem vi que tipo de base eu mandei criar tava tão tão emocionado que eu tô gravando, cara tão emocionado que eu esqueci de ver beleza, criamos uma base padrão nossa nossa, o cara vai barulhão quando bate a cabeça jetpad, ligado bem, nós temos o básico já aqui eu não vou reclamar disso, cara então porque a gente tem que conversar com alguma coisa porque a última vez a gente começou e demorou muito pra conseguir alguma coisa nossa, essa nave, velho eles podiam refazer uns modelos novos de nave e então, o mundo agora é infinito, galera inclusive eles tiraram os asteroides do além pra deixar mais limpo pra gente poder ver os asteroides de verdade porque não dava pra ver antes vai ter muito, muito asteroide a única coisa que a primeira coisa que tem que fazer, cara é pegar combustível porque começa com pouco combustível na base se bem que agora nós temos isso aqui vamos ver, cadê o assento beleza eu quero eu quero a antena você não vai gastar muita energia não, deixei dez mil quilômetros pra deixar mais longe então vamos pegar um pouco de ahn opa apertar V e vamos pegar um pouco de combustível silva de terninha a iron tá em baixo do planeta vamos ver se a gente acha isso tem lanterna? tem ó, aqui tem ferro qual é o problema é encontrar urânio, velho silicone silicone silício, na verdade, né mais ferro eu acho que tá bem dentro desse asteroide aqui o nosso urânio ó, tem mais ferro é, tem muito ferro mas não tem nada de silício então vamos cavar um buraco só tem que apertar G arma e ferramenta puxar aqui pro número 1 vamos cavar a mesa vamos ver se por aqui a gente vai achar achamos ferro vamos passar reto pro ferro eu devo tá pegando ah, tô pegando ó, pegando bastante ferro inclusive silício prata é, tá tá meio complicado esse esse asteroide aqui nós já vamos passar levantar no fim já da passagem do asteroide vamos ver confirmado cara, atravessou asteroides, velho não tem ou seja, vamos ter que procurar em outro lugar tem uma ali perto então vou botar a minha mira meio perto aqui deixa eu ver a velocidade ih cara, com esse propulsor aqui vai dar muito tempo pra chegar lá é X? não é Z dizer que desliga o amortecedor olha que coisa linda cara, essa minha nave tá mirando lá no cometa que ele parece maiorzinho bom que não vai tá muito longe cara tá ok, dois quilômetros três quilômetros da base e aqui eu vou ter que ligar o amortecedor quando? vamos tentar desviar um pouquinho agora agora beleza beleza beleza, esse aqui é os furados o que facilita muito nossa vida cara essa cara tá muito ruim essa nave que tem vou botar mais propulsor só tem ferro aqui só tem ferro nesse esteroide aqui vamos ver qual que tá mais próximo e que vai valer a pena também né cara ali ó, ali eu acho que vai valer a pena virar nele com a setinha desliga o amortecedor inicial e acelera cara vai muito lento velho pra acelerar vamos mirar melhor tá faltando um negócio assim que mostra a direção que tu tá indo cara um radar sei lá que tu fica muito perdido ou um rastro parecia uns risquinhos mostrando o rastro que tu tá seguindo porque o cara meio que se perde cara ah, já tô no mais velocidade não preciso gastar combustível vamos ver 5 dias é, tem bastante combustível ah, não quero sair do rumo ó, acabei de passar por cima do do meu asteróide agora eu tô a 104 metros por segundo cara tinha que ir a mais tá faltando um monte de speed mas não é muito difícil instalar cara é só achar lá na procurar lá na workshop e vai achar o mode speed inclusive só não vou procurar agora porque eu tô em alta velocidade cara, alta velocidade é um perigo e no espaço, se você tiver soja você vai encontrar ah, naves deixa eu puxar pro lado aqui ahm vai encontrar naves prontas cara que inclusive é da próprio workshop que o pessoal fez ó, já tô indo em direção eu liguei o amortecedor galera e eu já tô tô no manual aqui tô no acelerador puxando a nave pra gente só que eu quero e freia já achei ouro ferro esse aqui é o que? esse aqui é pedra af meu eu preciso encontrar combustível a metade desse tamanho não tem combustível cara eu vou lá pra aquele rosquinha lá alguma coisa me diz que aqui lá tem deixa eu mirar bem segurar o alt que daí eu já elimino o risco de errar e acelera desliga o amortecedor inicial agora só acelerar até chegar ao máximo de velocidade que é cento e quatro mil na verdade ligar o amortecedor vou redirecionar se não me engano é pra esse aqui tem bastante rosquinha aqui cara vou ter que fazer uma rede ligando enumerando esses plan esses aceroides cara aqui ali tá até mais perto então corre de rota eu já tava gastando combustível à toa cara o amortecedor é a melhor coisa que inventava pro espaço velho no caso do Kerbal Space Program é o S.A.S. né cara aqui tem um um conjunto de cometas cara tá bem mais interessante do que minha base minha base tá muito longe cara infelizmente não dá pra empurrar a asteróide cara a asteróide é um algo fixo então nós vamos ter que fazer a base na nave fazer aquela nave vermelha progredir virar uma nave boa opa 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 freia vamos lá esse aqui é urano ou é rocha tem tudo menos que eu quero beleza vamos lá pro pro chefão beleza a direção tá correta vó 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 40 pra reduzir risco de choque vó 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 É pra facilitar a minha vida, cara. Como é que faz mesmo? Não, não é isso que eu quero. Eu queria os dois, na verdade. Aí, ó. Aí não tem que tá segurando o botão, cara. Ó, já tá entrando. Tá perdendo um pouquinho no espaço, mas beleza. Caralho, meu. Que loucura pra me dar isso aqui, véi. Cara, esse urano é muito suave pra me dar. O problema é que tá cento de pedra no ar, cara. Se as pedras pegam velocidade, é um risco pra gente. Cara, eu vou pegar muito urânio agora. Muito. Enquanto eu afundo aqui, deixa eu ver aqui. Vou ter 18 minutos, cara. 18 minutos é um tempo bom de vídeo. Cara, como é que eu vou louquizar esses heróis de novo, cara? Bem, eu vou reto pra minha base. Cara, eu passo muito raspando. Deixa eu acelerar o máximo. Deixa eu ver como é que eu vou localizar esses heróis, cara. Que lá longe eu vou enxergar os outros, os pequenos. Ou vou? Vou ter que posicionar ele... De costas. Isso, agora eu fico só enxergando pra onde ele vai. Beleza. Se ela atira manualmente, por enquanto. Tem que fazer uma base lá. Fazer os itens básicos lá na coisa pra conseguir me localizar posteriormente, cara. Porque eu vou ter que saber onde tá o meu... Meu estoque de urano, velho. Tem que saber onde vai tá. Então, galera, termina o meu vídeo por aqui. Eu esqueci de segurar o alt. Então, vou terminar por aqui esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Desliga a lanterna. Tá piscando meu olho já. Então, clica em favoritar. Clica em gostei. Compartilhe nas redes sociais. E tem que preparar pra... Impacto em 3, 2, 1. Amortecedor. Ali, reduzir a velocidade pra 30 metros por segundo. E, galera, espero que tenham gostado. Até mais. Falou! Até a próxima!